O DT Viegas é um assunto em relação à orientação do governo que continua a terrestre, marítima no aéreo, mas que a limitação é o seu dia, que o passageiro será mais timor-leste. O DT Viegas é um assunto difícil de ter o controle do provínio de covid-19, que a fronteira se continua a terrestre, que a condição e a fronteira será adequada para o passageiro será mais timor-leste. A preocupação é que a fronteira se bloqueia, mas que o governo for ter um horário para o movimento do INFATEM durante horas. Hora lua é que o passageiro está em 80 pessoas, é difícil de lutar, tem condições de ir a fronteira adequada para a carantina, por enquanto, tem que transportar o redor. O co-coordador da Agência de Paradajo Notar e-travel, IH Timor-Leste pronto cumprir orientação bem que o governo decidiu tirar a fronteira no nebel e prevenir o número de covid e não o resenso a aumentar IH Timor. O que é que se tornou a fronteira no nebel e prevenir o número de covid e a fronteira no nebel e prevenir o número de covid e não o resenso a fronteira no nebel e prevenir o número de covid no dívida que se tornou em um ano secundária no nebel para que não se tornou em um ano e a fronteira que não foi um ano Enquanto número mortal COVID-19 no resensia e a nível mundial, Não há direito de melhor ter o número do Brasil. Ainda é que o número de caráter se reivindica de consciência e a nível mundial, e se tiver um número de caráter se reivindicar o número do Brasil no resensia. Felicitas Borges. Jacinta Fuka. Z peace.